olá pessoal do meu canal boa tarde tudo bem com vocês gente domingão né e hoje eu vim aqui só pra mostrar rapidinho pra vocês essa minha cateleia ametistaglossi estourada linda maravilhosa vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui no canal há uns três meses atrás quatro meses não quatro meses vou verificar em outro vídeo que eu tenho dela aqui replantando essa minha ametistaglossi dividindo na verdade né porque ela estava bem abafada e aí eu dividi e coloquei ela aqui nessa nesse resto de construção que é um caibro né e acoplei no cachepô e logo ela veio esse broto que já floriu foi muito rápido né aliás ela se adiantou esse ano gente que geralmente a florada ametistaglossi pra mim é no mês de agosto mas ela se adiantou bem e é uma planta que tos tá só começando gente olha que fofura que linda né bom ametistaglossi gente pra quem não sabe é uma planta é da região da baía né ilhéus aquelas regiões do sul da baía tá é uma planta que aqui pra mim são paulo ela vai super bem muito de fácil cutiu vocês estão vendo aqui que não tem nada e ela vai super bem tá eu não tenho só essa ametista gente eu tenho muito mais ametista muito mais não tem mais quatro três depois dessa tá eu tenho ametista espatuando eu tenho ametista em brotação que vai ser lá acho que para o final de agosto setembro e tenho ela que já me presenteou eu estou muito feliz com ela e eu queria compartilhar esse vídeo aqui com vocês tá gente é aqui tem essa outra ametista tá que eu não sei já tá com já tá cheio enchendo ali eu não sei pra quando que ela vai vir tá ela também tá aqui acoplada no sanção do campo e no cachupô e é esse o meu cultivo aqui ela está aqui ó eu vou ela está aqui na na beirada do meu orquidário onde que ela pega bastante luz gente bastante luz é é assim fundamental para nossas orquídeas tá eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou entrar ali no orquidário e vou mostrar para vocês as minhas outras ametista que já tá com espata floral e com brotação também olha gente entrei aqui no meu cafofinho essa é outra ametista também que tá com espátula floral tá cada uma diferente da outra tá tem mais pintadinha tem mais pintadinha branca tem bastante variação aqui eu tenho e também tem de bastante cultivo essa essa aqui está no vaso né de plástico bem furadinho e super bem aí eu também tenho essa aqui ó que tá acoplada também no sanção do campo e essa que tá com brotação ó deixa eu mostrar aqui esse broto pra vocês tá vendo esse broto esse broto aqui gente ele quando ele alcançar o tamanho ideal dele já vem com a espátula dele eu falei sobre conversando com os meus amigos sobre as catleias de que vem de espátula seca a metistaglossi é uma das catleias também que vem de espátula seca só que também tem catleia tem a metistaglossi também que vem de espátula verde é eu sempre foquei sempre na espátula seca né e nunca vi minha quer dizer não lembro que eu vi elas estourando aqui de espátula verde mas esse ano eu vou prestar muito bem atenção vou estar tirando foto vou gravar vídeo pra vocês dizendo e vou também estar identificando o sobrenome de cada metistaglossi que vem de espátula seca ou de espátula verde ok gente e era isso que eu queria mostrar pra vocês vou terminar ali com a minha floração pra vocês curtiu mais um pouquinho e era isso que eu queria mostrar pra vocês as minhas catleia metistaglossi que graças a deus esse ano eu vou ter bastante meses aí de floração delas tá bom gente espero que vocês gostem desse vídeo se gostarem curte compartilhe comentem faça pergunta e se inscreva aí no meu canal pessoal que não é inscrito ok gente muito obrigado e bom final de domingo pra vocês